Vou consultar aqui o meu saldo bancário. Nossa, tá feia a situação, né? Como é que eu posso fazer pra ganhar mais dinheiro? Pensar. Já sei! Vou fazer um vídeo de rumor. Sim, porque vídeo de rumor sempre dá dinheiro. Porque dá view. E se dá view, me dá dinheiro. Então, o vídeo que eu vou gravar hoje é sobre rumores de um remake de Resident Evil Code, Verônica. Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Olá, pessoal! Estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database. Eu sou a Monique Alves. E como vocês viram na introdução imbecil deste vídeo, hoje a gente vai falar sobre rumores, vazamentos, entre um milhão de aspas, de um remake de Resident Evil Code, Verônica. Será que um Code, Verônica, remake vem aí? Ou vem aí? Sim, vamos falar sobre isso hoje. Rumores que vieram de onde? Sempre. Do Reddit. Nem todo usuário do Reddit, mas sempre um usuário do Reddit, não é mesmo? Mas antes de eu continuar coringando aqui com vocês, não esquece de já se inscrever aqui no canal, já deixar o like, porque me ajuda muito. E, por favor, compartilhe esse vídeo com os seus amigos, que é pra gente continuar crescendo aqui no YouTube e eu mudar a situação precária da minha conta bancária. É sobre isso. Bom, gente, esses rumores que eu vou ler e comentar aqui com vocês, eu peguei do site gamevicio.com e ele foi, na verdade, compartilhado no nosso grupo de apoiadores, dos membros aqui do nosso canal. Inclusive, se você quiser fazer parte desse grupinho secreto, desse nosso clubinho, clica em Seja Membro aqui no canal, veja aí os seus benefícios, veja se te interessa. Mas, enfim, o pessoal compartilhou e aí eu achei interessante trazer esse vídeo aqui pra vocês. Lembrando, né, gente, são rumores. São vazamentos, entre muitas aspas. A galera, às vezes, não sabe muito bem a diferença entre um rumor e um vazamento, mas o vazamento, ele vem da própria empresa. Quando aconteceu, por exemplo, aquele ataque hacker que a Capcom sofreu, aquilo foi um vazamento de dados. E entre esses dados, estavam várias informações a respeito do Village, por exemplo, que ainda não tinham sido anunciados. Rumor é tipo, pode ser uma fanfic ou pode ser também que alguém contou pra alguém que contou pra alguém e a coisa se espalhou. E aí, dentro do rumor também, a gente sempre tem aquela do quem conta um conto aumenta um ponto. Mas, enfim, a gente vai falar desses rumores hoje e de acordo com eles, de acordo com esse suposto usuário do Reddit, quem estaria cuidando desse remake do Resident Evil Code Verônica, que já estaria em desenvolvimento desde 2021, seria a M2, que foi responsável pelo remake de Resident Evil 3. A Capcom seria capaz de cometer o mesmo erro de novo? Sim, claro. Mas, né, é o famoso errar é humano, persistir no erro é burrice. Vamos falar, então, vamos continuar falando aqui desses rumores, então? Então, vamos lá. Eu vou detalhar aqui e vou comentar cada um deles pra vocês e vou deixar também o link dessa matéria do Game Vício na descrição, tá? Então, vamos lá, ó. As recentes pesquisas da Capcom não tem nada a ver com o Code Verônica, pois ele já está em desenvolvimento há cerca de dois anos. Por que a gente está falando aqui das pesquisas? A gente até respondeu essa pesquisa no ar, né, que era uma pesquisa da Capcom perguntando, entre várias perguntas, né, perguntando qual Resident Evil as pessoas gostariam que fosse refeito, né? E, assim, pela ordem natural que a gente tem agora com Resident Evil, né, a gente teve o remake do 4, a gente tem duas opções, dois caminhos que dá pra gente seguir. Voltar um pouco no tempo e ir pro Code Verônica, ou avançar um pouco no tempo e ir pro próximo, que seria Resident Evil 5 remake. Então, quando você fala que as recentes pesquisas não têm nada a ver com o remake do Code Verônica, que já tá em desenvolvimento há cerca de dois anos, então eles querem que a gente responda o Code Verônica porque já tava nos planos deles, ou eles querem que a gente responda o remake do Resident Evil 5 porque aí seguiria a ordem natural da coisa. Entende? Então, sei lá, até porque, assim, cara, eles não precisariam de uma pesquisa pra saber que as pessoas querem um remake do Code Verônica e o remake do Resident Evil 5 ele é inevitável e eu acho que, sei lá, as pessoas já estão pedindo há tanto tempo um remake do Code Verônica que, tipo, a Capcom já sabe. Tanto é que, tecnicamente, de acordo com esses rumores, ela estaria desenvolvendo há dois anos já um remake do Code Verônica. Tá fazendo algum sentido pra vocês o que eu tô falando? Porque é só dando a minha cabeça que tá fazendo sentido, mas talvez eu não esteja sabendo me expressar. Enfim, me diz aí se vocês entenderam o meu raciocínio. Seguindo aqui, a duração será consideravelmente maior em comparação com o original, cerca de 14 a 15 horas, o que me admira muito, sendo a M2 que tá fazendo. Mas... Eu acho que isso seria até plausível, né, de eles expandirem o jogo, apesar que eu já acho o Code Verônica um jogo longo e eu não sei se expandir o Code Verônica seria bom. Talvez ele ficasse muito cansativo. O pessoal já fala que o Code Verônica atual já é cansativo, né? Então, eu realmente não sei o que esperar de um Code Verônica de 14, 15 horas, assim, né? Mais. A próxima é a introdução será expandida apresentando Claire antes de invadir a base da Umbrella. E aí, a seguinte também já liga com essa, que seria que também essa introdução expandida apresentaria as pesquisas do apartamento de Claire. Claire invadindo a base e também algumas narrações recontando eventos de jogos anteriores. Ou recontar eventos de jogos anteriores, você tá jogando bem safe aí, né? Então, eu acho que pra você contextualizar, você trazer um público que não jogou o original, mas que jogou, por exemplo, um Resident Evil 2, um Resident Evil 3, um Resident Evil 4, claro que você precisa dar um contexto. Então, sim, é interessante você recontar alguma coisa ali, você fazer uma narração pra você situar a pessoa que tá jogando e de onde ela está. Nem todo mundo é um Zé Lorinha, uma Maria Lorinha, como eu. Então, as pessoas às vezes precisam de um pouco de contexto, as pessoas, nem todo mundo é um fã hardcore. Muita gente é mais jogador casual mesmo de Resident Evil, joga e vida que segue depois que terminou o jogo, entendeu? E sobre expandir essa introdução, eu ouvi coisa semelhante na época do... no pré-lançamento do Resident Evil 2 Remake, falando que a gente ia passar por uns apartamentos e nada disso aconteceu. Tá, vamos lá. Algumas áreas serão redesenhadas e o jogo apresentará novas áreas. Pra mim, jogou super safe aqui, ainda mais se tratando de M2, jogou muito safe. O jogo está sendo desenvolvido na R-Engine, sendo muito similar aos seus predecessores em termos de jogabilidade e gráficos. Jogou safe também, porque a gente sabe que a R-Engine é uma benção na vida da Capcom e lógico que o jogo seria desenvolvido na R-Engine. Próximo. Rodrigo libertará Claire e devolverá os itens que foram confiscados. Interessante. Isso seria interessante. E ainda sobre o Rodrigo, ele também dará ao jogador missões secundárias, oferecendo itens como recompensa se você as cumprir. Então, seria alguma coisa tipo o que o mercador faz, assim, do Resident Evil 4 Remake. Funcionaria meio que o que o mercador faz, sabe? O papel do Rodrigo nessa suposta reimaginação barra remake do Code Verônica. Eu acho que seria interessante. Steve não será mais um adolescente, mas sim um adulto de 18 anos. Seu papel será consideravelmente expandido, pois ele será jogável em mais sessões. E também seguirá Claire em algumas partes, permitindo que o jogador acesse áreas anteriormente inacessíveis. Eu acho que isso seria bem legal de acontecer em um remake do Code Verônica. Eu acho que eles até fariam isso, realmente. Eu acho que jogou bem safe também. Por quê? Porque a gente teve o apoio do Luiz, né? Durante o remake do 4 agora. Então, eles usarem a mesma mecânica é uma coisa que a Capcom faria. Então, eu não duvido que isso aconteça em um eventual remake do Code Verônica. Agora, a próxima eu achei bem interessante. Eu acho que seria bem legal se acontecesse, que é o seguinte. Uma barra de ansiedade será adicionada para Claire e Steve junto com um novo tipo de erva de cor laranja que servirá para reduzir os níveis de ansiedade. Altos níveis de ansiedade resultarão em várias desvantagens como alucinações e visão distorcida. É, mas por que eles teriam alucinações? Porque, assim, nenhum dos dois tem vírus, né? Então, não sei. Eu acho que isso... Não sei. Não sei. isso faz sentido. A questão, claro, de níveis de ansiedade, eu acho que faz todo sentido. No próprio Code Verônica a gente tem aquelas batidas do coração em alguns momentos quando você vai abrir uma porta ou quando você vai subir uma escada, né? Aquilo eu acho muito legal. Mas causar alucinação e visão distorcida eu já realmente não... Eu acho que isso teria cabido melhor no Resident Evil 4 remake por causa das Las Plagas, né? No corpo do Leon. Ou no eventual remake do Revelations 2 que tem zero chances de acontecer porque eles estão cultifobos e que você tem que controlar... Teria que controlar de repente o teu medo ali, sabe? Eu acho que teria sido uma mecânica interessantíssima de se fazer no Revelations 2. Pena que ele foi extremamente baixa renda, né? Seguinte aqui, ó. Alfred não se vestirá mais como Alexia. Em vez disso, ele será um clone da verdadeira Alexia. Peraí, ela não teria mais um irmão. Ela teria um clone dela mesma? Não sei se eu gosto disso. Porque eles são irmãos gêmeos. E assim, gente, de novo, o Alfred não se veste como a irmã por uma questão de sexualidade. Ele se veste como a irmã porque em um determinado momento ele se sente tão sozinho e ele era tão dependente dela que ele começa a se imaginar sendo ela. Então, meio que a mente dele vira o fragmentado. Em alguns momentos ele é o Alfred, em alguns momentos ele é a Alexia. Ele conversa, Alfred e Alexia se conversam e é uma coisa bem o filme Psicose. Se vocês não viram Psicose, vejam. Norman Bates é totalmente Alfred Ashford. Na verdade o Alfred é o Norman Bates mas vocês entenderam. Sério, aí sim vocês vão entender essa questão do Alfred assistindo Psicose, tá? Nem que vocês vejam cenas no YouTube, vale super a pena porque o Alfred, assim como ele se vestia como a Alexia, Norman Bates se vestia como a Senhora Bates que era a mãe dele. Por que que tem que meter clone no meio? Por que? Até porque a Alexia quando ela vai pro sono criogênico ela tem 12 anos de idade. Por que meter clone no meio? Próximo diz o Tyrant será um perseguidor stalker durante o jogo semelhante ao Mr. X em Resident Evil 2. Não sei também se eu gosto muito disso não. Talvez assim, em um trecho, né? Durante o jogo, durante o jogo todo, pelo amor de Deus. talvez em um trecho, no trecho em que ele apareceria a primeira vez até o momento em que ele morre, sei lá, um trecho de 5, 10 minutos, eu acho que até vai. Mais do que isso, já deu, sabe? Eu gosto de... A gente gosta de explorar com calma, né, gente? Vamos falar a verdade? Que já deu esse negócio de perseguidor toda hora, em tudo que é jogo. A gente gosta de explorar com calma, fazer as coisas com calma, olhar o cenário com calma, viver aquele ambiente com calma, de sentir aquela imersão onde você tá com calma. se você faz tudo correndo, sei lá, perde um pouco, até porque tá se repetindo essa fórmula, sabe? Já faz muito tempo, então eu acho que às vezes é importante também a gente ter um momento de contemplação daquele ambiente também. O que vocês acham? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês sobre esse negócio de stalker em tudo que é jogo. E por último e não menos importante, o Wesker estará mais presente no jogo, deixando notas durante o gameplay e dialogando em cenas com os irmãos. E isso eu gostaria. Eu gostaria muito que o Wesker tivesse mais presente no Code Verônica. Tanto que a gente tem duas versões do Code Verônica. A gente tem uma versão, a primeira que saiu, que tem menos participação do Wesker, e aquela versão X, que é a Code Verônica X, que é X de X-Standed, então estendido, que tem mais cenas com o Wesker e que, nossa, são cenas que fazem toda a diferença. Pra mim, uma das melhores cenas da franquia é o Wesker surrando o Chris no final do Code Verônica, da versão X, no caso. Então, eu ia gostar bastante de ver mais a presença do Wesker, sim, em um remake do Code Verônica. E aí, no fim da matéria, eles falam o seguinte, bom deixar claro que isso é apenas um rumor da internet, e nada disso foi confirmado oficialmente, mas se a gente levar em consideração os rumores do passado sobre remakes de Resident Evil, boa parte deles estavam corretos. Gente, até relógio acerta duas vezes no mesmo dia. Então, assim, o fato de alguns deles estarem corretos não quer dizer necessariamente que era verdade. É o que eu falei, tem vários chutes aqui que vão super safe também, sabe? É muito mais nesse sentido. E, gente, quando eu falo às vezes de rumor nesse tom, o pessoal sempre acha que eu tô torcendo contra, que eu não quero um remake do Code Verônica. Não é nada disso, gente. É só pra vocês botarem o pé no chão, porque se nada disso se concretizar, vocês não vão cobrar a empresa de algo que ela não prometeu. E vocês se decepcionam também, tá? Então, é muito mais nesse sentido. Eu acredito em um remake do Code Verônica? eu acredito em um remake do Code Verônica. Assim como eu acredito que um remake do 5 é inevitável. Do 5 eu apostaria muito mais. Do Code Verônica eu aposto também, porque a galera tá pedindo. E foi assim que o remake do Resident Evil 2 aconteceu, com pedidos da galera. então pode ser que aconteça. Mas, por enquanto, isso aqui é um rumor de Reddit. Não tem nada certo. E às vezes as pessoas pegam isso aqui e começam a jogar na internet como uma realidade. E que não necessariamente é uma realidade. Então, é mais nesse sentido. Às vezes aquela coisa com o tempo, a palavra rumor ela vai desaparecendo e vai virando informação. E aí, as pessoas vão falar assim, nossa, lembra quando tinha aquela informação de que ia ter uma barra de ansiedade? Não, isso foi um rumor do Reddit. Entende? Então, pra gente diminuir as expectativas e não se decepcionar, por isso que eu sempre deixo claro que nem sempre o que vem do Reddit é confiável, tá bom? Não estou torcendo contra um remake do Code Verônica. Se for bem feito, é bem-vindo. Assim como o do 4 remake foi bem feito, portanto, ele foi bem-vindo. Se for pra fazer o que fez um remake do Resident Evil 3, eu particularmente dispenso, não sei vocês. Um dia depois que eu gravei esse vídeo, pessoal, aconteceu a estreia da animação Resident Evil Death Island nos cinemas japoneses. Em um panfleto, em um evento especial, havia uma entrevista com o produtor Masachi Kakawata, onde ele diz que foi questionado anteriormente sobre um remake de Resident Evil Code Verônica. A resposta dele, abre aspas, parece que todos estão felizes em ver Chris e Claire na mesma cena. Claro que ele está se referindo ao fato dos irmãos dividirem cenas na animação. Esses produtores de Resident Evil são muito isqueirinho, né? Bom, comenta aí embaixo o que vocês acharam desse vídeo. Então, comenta tudo aqui que eu quero saber as opiniões de vocês, o que vocês fariam em um remake do Code Verônica. Se vocês querem um remake do Code Verônica, né? Às vezes tem gente que não quer, né? Tem medo, eu mesma tenho aquele medinho, né? Ainda mais que falou da M2, apesar que a culpa não é da M2, né, gente? A M2 é aquela que faz o que é mandado, né? O famoso manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, não dá pra gente culpabilizar só a M2 pelos problemas do Resident Evil 3 remake, né? A culpa, no fim, é da Capcom, que é a gigante por trás da M2, né? Mas, enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acharam desses rumores e o que vocês acham de um remake do Resident Evil Code Verônica. Aliás, comenta bastante, engaja bastante, dialoga, responde o comentário do coleguinha, entendeu? Já compartilha, analisa de repente, ah, eu acho que eu vou virar membro do canal, enfim, como eu disse pra vocês no começo, na intro, coringada deste vídeo, vamos melhorar essa situação precária. Estou fazendo esse vídeo porque, sim, porque esse tipo de vídeo dá dinheiro, dá views, eu sou sincera, né? Então, é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui, um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau.